Começamos essa transmissão para comunicar uma triste perda, infelizmente chega a confirmação da morte da atriz Joana, está causando muita repercussão de acordo com amigos, até colegas de trabalho, ela teria sofrido um acidente vascular cerebral, que é popularmente conhecido como derrame. Já já eu trago todos os detalhes para você que sempre acompanha o nosso programa, mas antes um recado rápido, esse é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Acaba de chegar essa informação que está chamando a atenção do mundo inteiro, infelizmente perdeu a vida a atriz Joana Cameron, que ficou conhecida por fazer a primeira super heroína da TV, ela fez o seriado Poderosa Isis, na década de 1970, e era conhecida pelo seu talento e claro também pela sua beleza, não dá para deixar de notar, teria sofrido um AVC, não resistiu e claro, deixa saudade em muita gente. Nossos sentimentos e eu te encontro na próxima conexão.